Mário Planta Mário Planta Mário Planta Mário Planta Mário Planta Mário Planta Nunca pra Jesus Irmão, ainda tá sentado Se você sabia o que Jesus tá fazendo pra você E acho que levantar pra nação Vem lá, vim lá, vim lá 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 Vim lá Vim lá Não ouço nada Vim lá Não ouço uma vez Vim lá Vim lá Domingo O programa